Olha, estreou aqui no programão, no último sábado, a série Consumo Consciente. Reportagens que nos fazem pensar, refletir sobre economia e respeito ao meio ambiente. Isso é muito importante, né? E a gente mostrou no último sábado o reaproveitamento dos objetos que antes iriam pro lixo. E pra este sábado, parceiro, o que a gente vai mostrar pro nosso amigo telespectador? Uma coisa que ninguém vive sem ela, meu povo. Que? Energia elétrica! Abrigo São Lucas. Aqui moram 59 idosos. Na casa, são mais de 30 cômodos. Tantos espaços e com tanta gente, o consumo de energia por aqui, normalmente, é muito alto. Mas, esse mês, o valor da conta assustou a direção do abrigo. Veio quase 3 mil reais, né? E é um valor que a gente vai ter que pagar, porque a gente precisa dessa energia e vai pesar muito na despesa da casa. Olha, mas tem uma alternativa que pode amenizar a situação financeira aqui do abrigo com relação à conta de energia elétrica, mantendo um padrão de vida digna a esses idosos. O alento vem do sol, por meio dessas placas fotovoltaicas que transformam energia da luz do sol em energia elétrica. Todo esse sistema foi adquirido através da campanha Sol para Todos, do Instituto Piauí Solar e do Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Energia Solar, composto por profissionais e pesquisadores da Universidade Federal do Piauí e IFP. O sistema aqui no abrigo São Lucas, ele é um sistema conectado à rede elétrica. Como é que está o uso dessa tecnologia no estado? A energia solar fotovoltaica no Piauí, ela tem um potencial gigantesco. Então, nós podemos dividir em três grandes grupos aí, sistemas isolados, usados em locais onde não tem energia elétrica, tanto para a eletrificação rural quanto para bombeamento de água, sistemas conectados à rede em geração distribuída, como é o caso do abrigo São Lucas e de outros sistemas, e os sistemas de grandes usinas fotovoltaicas, como é o caso da usina Nova Olinda, que tem uma potência instalada de cerca de 290 megawatts de potência. Isso, só para vocês terem uma ideia, é maior do que a potência instalada da usina hidrelétrica de Boa Esperança. E a energia solar representa desconto na conta de energia elétrica do abrigo São Lucas. A expectativa de redução de energia elétrica com esse sistema é cerca de 25% da atual fatura de energia elétrica deles. E agora a gente vai aqui com a Liliane ver esse desconto com o uso da energia solar. 2.821,98 vezes 25%. 700 reais. Foi um desconto que vai ser bem-vindo aqui para o abrigo. Bem-vindo, porque a energia é essencial, a gente não tem como viver sem energia aqui. Os idosos precisam de um mínimo de conforto. A televisão é a diversão deles por aqui. Tem ainda água gelada, lanche três vezes por dia. Dá para imaginar a dona Dolores, com seus 107 anos, sofrendo nas tardes de calor do Piauí. Gente, e com relação ao consumo consciente, além da energia solar, que é a alternativa, tem ainda a mudança de postura aqui dentro na rotina do abrigo. A gente montou umas equipes, né, de estar vigiando mesmo, de vigia na lâmpada, no abrigo e fechar da geladeira. E com os idosos a gente montou, meio que de forma coletiva, a conscientização deles, estou dentro do quarto, ventilador e a ligada, saí, desligou. Consumo consciente também aqui no abrigo São Lucas. Isso. E a gente tem mais dicas de consumo consciente da energia elétrica. Olá, dona Rosângela. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Deixa eu entrar aqui. Obrigado por receber o programão, tudo bom? Quero saber se a senhora é uma dona de casa consciente. Mais do que consciente. Mais do que consciente? Mais do que consciente. Por quê? Todas as vezes que a gente tem um aumento da luz, da energia, do gás, a gente tem que estar atento a todos esses problemas que do dia a dia a gente está acontecendo no nosso planejamento. Me diga aqui, quantas pessoas moram com a senhora? Somos cinco. Minha mãe, meu esposo e minhas duas filhas. Eu quero saber como é que está o consumo aqui. Alto demais. Nós estamos reduzindo cada dia tudo. Micro-ondas ninguém usa. Forninho elétrico ninguém usa. Ele hoje praticamente é só para enfeitar a cozinha. Então o que nós temos? O uso que nós temos que é impulsivo, Terezina, é um ar-condicionado. Ou ventilador ou ar-condicionado. Eu não sei mais o que a gente faz. Mas calma aí, dona Rosângela, que o programão vai dar uma ajudinha. Chamamos alguém que manda bem no consumo consciente de energia elétrica. E você também daí de casa, que está nos assistindo, ele ganhou um prêmio sobre redução de energia. Que prêmio foi esse? É um prêmio do Ministério da Educação que teve, que era para fazer um projeto sobre como reduzir o consumo de energia nas universidades do Brasil. E aí tiveram um médio de 13 mil participantes do Brasil e eu fui o campeão brasileiro nesse tempo. A dona Rosângela, eu e muita gente que está nos assistindo, que está muito preocupado com relação a essa questão do consumo de energia que está alto. Ela aqui, a senhora tomou um susto. Não foi nesse último talão que a senhora recebeu. Deu quase R$ 1.100. R$ 1.100. Por que é que se deve esse aumento? Nessa época do ano é super comum, principalmente aqui no Piauí, por exemplo, que a temperatura normalmente aumenta bastante e as pessoas passam a usar muito mais ar-condicionado, ventilador. E também teve um problema que é o custo da energia estar ficando cada vez mais caro. E aí a gente quer saber o que fazer. Na residência da gente, no geral, são pequenos detalhes que reduzem o consumo de energia. Então se você pega, por exemplo, equipamentos em stand-by com uma televisão que está ligada, você vê que está só a luzinha ligada. Mas hoje o equipamento em stand-by, tudo que está ligado na sua casa, se você desliga tudo, pode representar uma redução de consumo de até 12% da sua conta de energia. Da sala a gente vai para a cozinha. O que é que a gente deve fazer? Na cozinha tem vários itens que consomem realmente muita energia. Se pega micro-ondas, forno elétrico, tudo que é de aquecimento realmente consome muita energia. A grande atenção que a gente tem que dar é para a geladeira. Se pega sempre tem que prestar bastante atenção na borracha de vedação da geladeira, se ela está bem vedada. Se você faz um almoço e quer guardar na geladeira, espera ele esfriar fora da geladeira e guarda depois. Porque se você coloca aquele alimento quente dentro da geladeira, faz com que o motor trabalhe bastante para poder manter a temperatura fria da geladeira e isso consome muita energia sem necessidade. Se você abre muito a porta da geladeira, se abre e fecha, abre e fecha, ou se você vai abrir para pegar algum alimento ou uma água e deixa a porta aberta muito tempo, a temperatura da geladeira vai aumentar e faz com que o motor trabalhe mais. Se você deixar a geladeira muito próxima da parede ou se você coloca um pano para poder... tem gente que faz isso para poder secar o pano, ou coloca atrás da geladeira, você impede a ventilação do motor. E sempre que você impede a ventilação do motor, se prejudica a eficiência e faz com que ele trabalhe mais. E sempre que o motor trabalha mais, ele consome mais energia. O que é que eu faço com o meu ar-condicionado? Porque é a única coisa que nós não temos condições... De desligar, não? De desligar. É, realmente o ar-condicionado é o grande vilão da quantidade de energia das residências hoje, né? Por conta da nossa temperatura que é alta. Então, assim, uma grande preocupação é a busca das janelas, assim, para deixar a ventilação. Se você tem uma grande insolação na sua parede, coloca uma cortina para evitar que o quarto já fique muito quente e o ar-condicionado tem que trabalhar mais. Foca também na limpeza dos filtros do ar-condicionado, porque isso prejudica também, faz com que o ar-condicionado consuma mais energia. Então, assim, são esses detalhes que a gente tem que focar no ar-condicionado. E são dicas, né, Lucas? Tipo, a gente vai reduzir o consumo de energia em casa, mas também vai ajudar o meio ambiente. Exato. Sempre que você reduz o seu consumo, você também, além de ajudar o bolso, você ajuda o meio ambiente do Brasil também, do mundo, né? E aí, gostou das dicas? Excelente. Eu quero dizer que essas outras dicas que o Lucas deu para a gente, a senhora vai colocar em prática. Na hora. Na hora. Agradecer, então, ao Lucas. Obrigado, viu, Lucas, pelas dicas dadas. Foi um prazer conhecê-la, dona Rosa Ângela. Foi um prazer também. Um prazer em conhecê-la e as dicas do Lucas. Pois é. Foi maravilhoso. Gente, olha, bem bacana. Estou vigilante lá em casa. Dedinho na tomada, lâmpada apagada. Só um detalhe, porque eu vi que a geladeira dela está bem perto da parede e não pode. Terror. Faz assim. Puxa, então, quando for lá. Puxa.